Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho Deixar aquele like maroto no vídeo, agradecer a Sunset, o grupo Sunset, melhor empresa de segurança, tecnologia, câmeras Cara, limpeza, tudo terceirizado para transformar, deixar sua empresa mais segura, sua casa Então agradecer aí, né, condomínio, shopping, eles que cuidam também do Maracanã, Flamengo, barra shopping Agradecer o grupo Sunset, agradecer a Fla Sandals com a gente sempre aqui Lembrar que hoje tem um sorteio no nosso Instagram, corre lá no nosso feed do Instagram Você vai achar nos stories, no destaque, o sorteio de dois mantos como esse aqui que eu estou usando Novo manto jogo 2 do Flamengo, o pessoal da Flá TV utilizou no Maracanã ontem Então a gente está aqui para passar para vocês as notícias do Mengão e avisar que tem esse sorteio rolando lá hoje E é muito importante você também abrir a sua conta no Nação BRB Flá para ajudar o Flamengo E você utilizar o cupom PAPARASSO Porque com o cupom PAPARASSO você vai concorrer a um iPhone 12 e um manto autografado no Mengão Lembrando, logo depois da selfie, o aplicativo, você baixar, vai fazer o cadastro aí Para você ter o seu cartão personalizado, não vai ter limite para fazer retirada, no caso para saque Você vai poder fazer também investimento, vai ter plataforma de milhas para trocar por produtos Então aproveite agora, abra sua conta no Nação BRB Flá Já estamos chegando a 600 mil contas abertas, rumo a um milhão E o torcedor do Flamengo vai transformar o Flamengo no maior clube do mundo Vamos lá, vamos falar de mercado da bola Muita coisa acontecendo, confusão no Maracanã Nós temos uma entrevista exclusiva com o diretor de relações externas, o Cacau Cota Encontrei com ele num restaurante, encontrei com o Marcos Braz O Marcos Braz estava lá conversando sobre o jogo, jantando num restaurante aqui no Rio de Janeiro É um restaurante também que eu costumo ir E eles estavam lá, conversei com o Marcos Braz Falei sobre tudo com o Marcos Braz O Marcos Braz pediu para eu pegar no YouTube e mostrar para ele o gol do Flamengo Os lances do jogo, o gol do Fluminense Querendo avaliar, ficou chateado e tal Revoltado com o resultado do empate e tudo mais E aí o Marcos Braz foi lá sentar na mesa, estava na mesa lá com o Gabigol E com o Mateuzinho Gabigol, Mateuzinho, Marcos Braz e mais alguns convidados Pouca gente, né? Pouca gente Eles estavam num cantinho reservado do restaurante E aí eu conversei com o Marcos Braz Mais cedo, o Gustavo Henrique dando choque O custódio, o flamenguista sem papas na língua Chegaram mais cedo que eu no Maracanã Conversaram com o Braz e com o Spindle Falaram sobre Gerson, sobre Davi Luiz E a gente também falou com o Cacau Cota, né? Dirigente do Flamengo Sobre essa confusão com o Fred Com o Mário Bittencourt, presidente fluminense E tudo que aconteceu lá Reclamação aí de arbitragem e tudo mais Eu falei até mais cedo Ontem no pós-jogo que O Flamengo Não achei que teria influenciado tanto no resultado Depois que eu vi os lances Melhor Rapaz, tivemos ali uma entrada No Gerson, uma no Bruno Henrique Que poderiam ter dado vermelho O próprio Rogério Senna também A gente vai colocar a coletiva aqui no final Reclamou bastante Reclamou também da perda de gols aí Que o Flamengo teve É complicado O Flamengo não pode dominar tanto Perder tanto gol E a gente teve essa situação aí Do próprio Felipe Luiz também reclamando muito, né? Então vamos falar aqui, passar pra vocês Ao custódio e ao Gustavo Henrique dando choque No canal Gustavo Henrique dando choque O Brás falou a mesma coisa Que ele conversou comigo lá no restaurante Inclusive sentou rapidamente na minha mesa Pedimos um café Trocamos uma ideia Ele falou que com relação ao Davi Luiz Não tem nada Só que ele não quis perder tempo Desmentindo ninguém Contou novamente a história do filho dele Que o Davi Luiz fez um vídeo uma vez Pro filho dele Tá na rede social dele Sobre questão de estudo De ele não parar de estudar E tudo mais E que ele gosta muito do Davi Luiz Tem um carinho muito grande pelo Davi Luiz Mas é que não tem nada Não tem nada E que muitas vezes eles não desmentem Certas situações Pra não criar uma situação ruim E quando o jogador Ele não gosta muito do jogador Ele larga o aço E é isso É por aí Mas com relação ao Davi Luiz Que imprensa espanhola E que tudo mais Não Deixou Descartou essa situação O Flamengo não está tentando A contratação do Davi Luiz Mas ele gosta do Davi Luiz Com relação ao Gerson O que o Marcos Braz e o Spindle Passaram pros jornalistas mais cedo E agora também o Braz conversou com a gente É que não tem Com relação ao Gerson Não tem nada certo ainda Que o Flamengo teve muita dificuldade Pra contratar o jogador Uma outra situação que ele fala É que não vai ser fácil tirar jogador do Flamengo É que essas reuniões aí É pra definir alguma coisa É vão ser O Flamengo recusou os termos iniciais Né E tá aguardando que eles façam ajustes Pra apresentar novamente É Isso deve acontecer na segunda ou na terça Já que o Flamengo Né Pediu Até que eles resolvessem isso Após a final Do Carioca Né Do primeiro jogo da final O Flamengo não vai resolver essas coisas Em momento de jogos Na quarta-feira já tem o jogo Né Contra a LDU Então o Flamengo É Vai decidir essa situação Ou na segunda ou na terça Pode ser que depois seja prorrogado Pra ter mais uma reunião Mas segunda ou terça Talvez a gente ajuste algumas coisas Pra conversar Com Foi o que eles falaram Pra conversarem Com os representantes Os dois representantes Que estão aqui no Brasil E eles falam também Que eles estão O O Olimpique nesse momento Já sabe do tamanho do Flamengo Né E que tirar jogador do Flamengo É difícil E contratar o Gerson Não foi fácil E eles falam também Que até por educação O Bruno Spindle E o Marcos Braz Sempre vão conversar Com as pessoas De outros clubes Da Europa Do mundo inteiro E o Flamengo É assim É No mercado Eles vão sempre escutar propostas É Quantas vezes precisarem É um dever do Flamengo Tá É O Ele fala ainda Que o Gerson fez muita força Pra vir pra cá O pai dele também Os dois ajudaram muito E ele conquistou Muita coisa aqui Porém O Flamengo Não vai deixar Jogador sair Fácil Daqui É Outra situação Pra gente falar Pra vocês É que o Flamengo Bateu o recorde Com esse jogo aí Entre Flamengo e Fluminense A Rede Record Bateu A Rede Globo Tá É A Rede Globo Com o Jornal Nacional Império E vai que cola Obteve 21 pontos SBT marcou 3 pontos É E aí O jogo Marcou 22 pontos De média Com picos de 25 Ih Chupa Pois é É No primeiro tempo O pico máximo Foi 24 E a Globo Tinha 21 Rapaz Imagina quanto não vai valer O ano que vem Esse Esse Carioca Sabendo O pessoal sabendo disso É E aí Depois É Continua Cara A Record Com muita audiência E tal A partida 23 pontos Contra 21 da Globo Em média E tal Uma loucura Né Uma loucura A gente A gente vê que A Record Né Conseguiu Né Com Também cara Final Flamengo Né Flamengo é Flamengo Né gente Mas é muito bom A gente ver que a A Record É Depois de tanta situação Aí Né De Negociação e tal Foi pra outra emissora E mostrou Que pode sim Ter muita audiência Com o Carioca Né E bater A Rede Globo A Rede Globo Deve estar Desesperada E o Felipe Luiz Né É A declaração Do Felipe Luiz Foi muito interessante Foi um grande jogo Jogamos contra A equipe com jogadores De muita qualidade Tanto que no segundo tempo Fizeram trocas E melhoraram bastante Sobre o jogo truncado É Foi um jogo Com muitas faltas Mas quem quer Dar muitas faltas É pra controlar Não É pra controlar O jogo E acaba Não tendo jogo Não exigimos Que o juiz Acerte todos os lances Nós queremos jogar Queremos bola rolando Toda hora ele quer parar O juiz quer dialogar E acaba É De 45 minutos Nós jogamos 20 Né Então Seriam 40 de 90 Isso favorece Obviamente Ao Fluminense Que joga no contra-ataque Espero que o segundo jogo Seja mais corrido Justo E que vença o melhor Porque são duas grandes equipes Se enfrentando É E sobre Justamente essa situação A gente conversou Sobre arbitragem Né E também Sobre a confusão Que aconteceu lá Com o Fred Rapaz E ele vai falar E vai ser polêmico Ele vai falar Que o Fred Estava histérico Olha aí Acompanha aí Falando até do 7x1 Rapaz Que alfinetada Cacau Cota Diretor De relações externas Do Flamengo Cacau É Explica pra gente O que aconteceu Lá no jogo Tivemos alguns Momentos de ânimos Exaltados Tivemos também Uma partida Com uma arbitragem Um pouco confusa É Eu até falei Que Não tinha percebido Que tinha influenciado Muito No resultado do jogo Depois eu vi uma entrada No Bruno Henrique Com mais calma E E vi a reclamação Do Felipe Luiz Que o time só conseguiu jogar 20 minutos Se for calcular O tempo que conseguiu jogar É O que você poderia falar Pra gente Sobre arbitragem A próxima arbitragem O que esperar Da próxima arbitragem Também Com relação A confusão Que aconteceu Lá com o Fred Bom Em primeiro lugar Eu acho que A arbitragem É Não tem Não vi má intenção Na arbitragem Eu vi um despreparo Pra um jogo desse Na final de campeonato carioca Eu acho que tinha que ser Um nível maior É O árbitro pecou Quando começou o jogo Não dando o cartão amarelo E quando teve que dar o vermelho Não teve pulso Pra isso Não vi má Má intenção dele Pareceu Nem um momento Mal intencionado Pareceu Despreparado Despreparado Pro tamanho Que o jogo Representa Um flaflu De final de campeonato carioca Espero Vou participar disso Essa semana Construir Pra que tenha um árbitro Mais bem preparado Quem que vai ser o árbitro Não sei ainda Mas eu espero um árbitro Mais bem preparado Mais rodado Mais qualificado Mais testado Pra um jogo desse Da tamanha importância Que é um flaflu De final de campeonato carioca Que pro Flamengo Vale um tri campeonato E com relação A confusão lá Com o Fred Pode falar alguma coisa Pra gente O Fred tem que dar exemplo Ele é jogador E aí ele Desde o primeiro Se ele pegar O primeiro minuto do jogo Ele bota o dedo Na cara do juiz Apitando o jogo Apitando o jogo Então nós aqui Do Flamengo Eu No meu papel Eu fui cobrar dele A postura dele Não teve postura nenhuma Quem não acompanhou Depois se puder acompanhar Ele faz o tempo todo Gestos Pra comissão técnica Do Flamengo Pros jogadores do Flamengo Pra diretoria Gestos obscenos E mal educado Eu fui cobrar dele E ele foi Valente ali Foi Meio que histérico Ali naquele momento Mas É Faz parte ali Do jogo Flaflor Final de campeonato Ninguém é mais brabo Que ninguém Ninguém é mais homem Que ninguém E a gente Espera o próximo jogo Vamos ver o resultado E a expectativa aí Cacau Com relação A presença Hoje a gente teve a presença De 150 pessoas ali Não sei Pouquinho menos Pouquinho menos Você acha que no jogo Que vem vai ter de novo Você acha que ficou bem Ficou bem organizado Aquilo ali A gente pode organizar Um pouquinho melhor Fazer um pouquinho melhor Tem outra confusão Também ali dentro Também no Maracana Mais Não teve lá Lá embaixo No túnel Né Teve algumas É difícil O jogo Flamengo-Palmeiras Flamengo-Inter Flamengo-Fluminense Hoje são os grandes clássicos Do futebol brasileiro E esses jogos Tem que ter um preparo maior Uma sensibilidade maior Pra poder ter E faltou sensibilidade ao Fred Quando ele como ídolo Como ídolo da torcida dele Foi um jogador de seleção brasileira Que participou De 7 a 1 Né E E aí Parece que ele comemorou Um empate Uma histeria Muito grande Muito nervoso Muito afoito E Ele é um É um ídolo da torcida Então quando você é um ídolo Você tem que saber Se posicionar Eu fui só cobrar ele Respeitar a instituição Flamengo Então ele vai Ou ele Ou qualquer um Vai ter que ir respeitado De que forma Eles vão escolher A sua confusão Não foi com o Mário Né Não Nem vi o Mário hoje Ele falou da situação né É O Mário foi lá Lá no túnel Eu não tava no túnel Falou Falou Cacau Eu que agradeço Saudação Desculpe alguma coisa Mas sempre que eu tento fazer Eu tento fazer o meu melhor Em defesa da instituição Sempre em defesa Da instituição Flamengo Rapaz É O cara não tem papas na língua não Tem o flamenguista Sem papas na língua Mas tem o dirigente Sem papas na língua Primeira pergunta Do Rafael Melo Canal Raflamelo Sênio Flamengo Dominou as ações ofensivas Da partida Até a metade Do segundo tempo Qual a sensação De ver a vantagem Para o próximo jogo Escapando pelos dedos Ruim Porque nós tivemos A chance de fazer O segundo gol Tivemos a chance De fazer o terceiro gol Criamos situações De um contra um Cara a cara Com o goleiro Infelizmente não Como já aconteceu Em outros jogos Nós tivemos O domínio Criamos as situações Não conseguimos converter E no final O Fluminense Até um enredo Muito parecido Com o do último jogo Consegue fazer seu gol E ainda nós Demos Oferecemos Uma oportunidade Para o Fluminense Para tentar Virar o 2 a 1 Mas como o jogo Em si Na grande parte Do jogo Sob controle E com a maioria Das oportunidades De definir a partida Infelizmente Não definimos Wesley Ramon Portal Urubu Interativo Sene Boa noite O Isla fez uma boa partida E chegou a praticamente Salvar um gol Do Fluminense O jogador Recentemente Vem sendo bastante criticado Pela torcida Você acha que esse jogo Será importante Para elevar o moral Do chileno? Eu acho que ele fez Uma boa partida Vinha pendurado Com o cartão amarelo Desde o primeiro tempo O Fluminense tem Por característica Dos lados A velocidade Dos seus dois jogadores De lado Chega um momento Que você também Tem que baixar o risco Por isso que eu coloquei O Mateuzinho No lugar do Isla O mesmo aconteceu Com o Diego Que já vinha com 60, 60 e poucos minutos E tomou o cartão amarelo No meio campo É o nosso principal Jogador de marcação E tendo em vista Que ele tem Muita qualidade técnica Por isso que eu também Fiz a troca pelo João Que já está acostumado A jogar nessa função As duas primeiras mexidas Foram muito em função Disso E o Isla Fez sim Fez um bom jogo No dia de hoje Mas a gente não pode Arriscar contra um ataque Veloz Que joga com velocidade Pelos lados Com o jogador pendurado Na parte final do jogo Onde normalmente Se dá mais contra-ataque Se você tem o jogador Mais cansado Custódia de Souza Canal flamenguista Sem papas na língua Boa noite Rogério Senne Depois de um primeiro tempo Onde o Flamengo Dominou as ações A que você atribui A queda de rendimento Do time No segundo tempo Jogar 90 minutos Você dominando o jogo Se a bola entra A primeira Entra a segunda Talvez com mais facilidade Você conseguiria fazer os gols Quando não entra Você começa a ter Um cruzamento na área Um juiz que picota o jogo todo O cara estragou o jogo Eu não falei nem uma vez De arbitragem No campeonato carioca Mas o de hoje Ele dava uma falta A cada 5 metros A cada 10 metros Deve ter sido o recorde De falta de jogos Que eu vi O jogo do Flamengo Então assim Você possibilita O que o adversário quer? Jogar a bola na sua área Você quer o jogo correndo Ele mata o jogo Nem dá ritmo E nem acréscimo Dá também Ao final do jogo Então assim É uma arbitragem desastrosa Que ajuda Favorece O que o adversário Tem de melhor Que são as bolas Lançadas na área Gustavo Henrique Canal Gustavo Henrique Dando choque Sene Qual foi o principal erro Do Flamengo No jogo de hoje? Principal erro? Eu não sei Nós criamos mais Nos últimos jogos todos Nós jogamos sempre Com controle de jogo Temos sempre Muito mais oportunidades Que os adversários Eu não sei Te dizer qual é o erro Em você Normalmente ser superior Ao adversário E não conseguir Definir uma vitória Fazer o segundo gol Que dá um pouco mais De tranquilidade Fazer com que o adversário Se exponha um pouco mais Eu não sei onde está o erro Nisso Eu consigo ver Que se você controla o jogo Tem mais chance de gol Tem mais posse de bola Chega mais à frente do gol Eu consigo ver como acerto Como virtude Guilherme Gordo Rádio Bangu Boa noite Rogério Gostaria de saber se Com a quantidade de pancadas Contatos de jogo Que a equipe do Fluminense Deu no time do Flamengo Você acha que o resultado Foi injusto? Acho que uma coisa Não tem a ver com a outra Agora Teve duas pancadas Violentas Que eu acho que eram passíveis Até de cartão vermelho Mas Como eu te falei Da arbitragem O que eu tinha para falar Eu já te falei agora No resultado do jogo Se ele não puxa o cartão Não expulsa Não tem influência Eles picotaram o jogo Pararam o jogo Bateram pesado Algumas vezes E no mais Foi um jogo disputado Onde ele inventou faltas Dos dois lados Não foi só do lado Do Fluminense não Muitas jogadas De disputas Mais Que a gente vende Um jogo de Libertadores Agora Tem 20, 30 faltas Você vem para um jogo Com 60, 70 Sei lá quantas faltas Porque o árbitro tem Insegurança Não tem capacidade De interpretar a jogada E conduzir jogo Aí ele acaba com o jogo Ele destrói o jogo Não tem Não dá ritmo Não deixa nenhum time Pegar ritmo de jogo Marcos Coelho Rádio Tupi Rogério Até que ponto Ter o sangue mais frio É vantagem No jogo como o de hoje E possivelmente Na próxima semana Não entendi Ter o sangue mais frio Mais frio Se é ter vantagem Ter o sangue frio É ter vantagem Você Ser melhor durante a partida Criar as oportunidades E mais vantagem Se você consegue concluir Em gols As oportunidades Que você cria Essa é a grande vantagem Que você tem no jogo É o segundo jogo Não nós perdemos No ano passado Não sei se foi no começo Desse ano Não sei Pelo Campeonato Brasileiro E hoje novamente Na frente Criando oportunidades Podendo fazer o segundo gol Talvez nós tivemos Até sangue frio Mas não estávamos Com o pé calibrado Para colocar Essa bola para dentro E decretar Uma vantagem maior Enquanto o jogo Ainda estava 1 a 0 Nós poderíamos ter Elevado esse número De gols Pedro Henrique Torre ESPN Boa noite Rogério Quanto lhe preocupa O Flamengo Ter apresentado Um ótimo primeiro tempo Dominar o adversário Mas não conseguir Transformar Todas as oportunidades Criadas em gol Que poderiam ter Sacramentado O resultado do jogo Olha Logicamente Se a gente tivesse Uma vitória hoje Um placar mais elástico Você estaria muito mais tranquilo Para o último jogo Agora a gente Começa novamente No sábado que vem No campeonato carioca Como impede igualdade Com o Fluminense Mas nós vamos Preparar um time Para novamente Ter essas mesmas oportunidades Entrar ou não Até ontem Nós trabalhamos Anteontem Ontem Finalização É uma das coisas Que a gente mais trabalha Sair na cara do gol Todos terem Hoje não aconteceu De você fazer O segundo gol Vamos ver Seja no sábado que vem A gente consegue Traduzir essas chances Essa oportunidade Essa superioridade Numa vantagem numérica Dentro do campo também Max Oliveira Canal Domínio Rubro Negro Boa noite Rogério Você foi durante muito tempo Referência na posição De goleiro O que acontece Com os goleiros do Flamengo Que não saem Nas bolas alçadas Na pequena área É uma orientação sua? Não, acho que nenhum treinador Orienta um goleiro A não sair do gol Não conheço nenhum Eu acho que isso é muito Do trabalho diário Do treinador De goleiros Que trabalha com os goleiros Mas eu desconheço Um treinador que diga Olha, não saia do gol Muito pelo contrário Você incentiva sempre O goleiro a sair do gol Agora, não sei É uma coisa muito Inerente ao jogador É muito do feeling Do sentimento do goleiro Naquele momento Eu posso? Não consigo? Vai dar tempo? Vou chegar bem na bola? Vou chegar inteiro? Vou chegar antes que o atacante? Isso é muito do feeling do goleiro O incentivo Não conheço nenhum treinador Que diga para o goleiro Não sair na bola Ao contrário Se você puder sair Evita o gol Logicamente que você faça Mas existe também Uma avaliação Do próprio atleta Que está lá Não do treinador Que está no banco Ou de alguém que esteja longe Distante da jogada É muito do feeling do atleta Última pergunta Gabriel Reis Canal Paparazzo Rubro Negro Boa noite Rogério Vimos que o time treinou Muitas finalizações esta semana Mas no jogo As chances são criadas Em jogos decisivos E perdem-se muitos gols Aqui atribui isso Em alguns momentos Mais importantes Como na final A perda de tantas chances Pois é Acho que respondi um pouco Sobre isso Nós podemos treinar Apresentar situações As mais variadas situações Finalização Cruzamento Finalização próxima área Mais distante Meia distância Hoje até a gente arriscou Alguns chutes de meia distância Entrar ou não entrar É uma coisa que foge Do controle do treinador Mesmo do atleta Às vezes ele quer fazer o gol Ele chuta para fazer o gol Ele finaliza para fazer o gol Nem sempre a bola entra Obrigada Rogério É isso aí galera Então se inscreve aí no canal Aciona a notificação Sininho Deixa aqui Aqui embaixo Botãozinho vermelho Se inscreve aí Aciona a notificação Sininho Deixa aquele like maroto No vídeo E eu claro Lembro mais uma vez Você de abrir a sua conta No Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo para concorrer a prêmios E ajudar o Flamengo Também convido você Claro a utilizar o cupom PAPA Para garantir o seu novo Manto Jogo 2 Cupom PAPA Na loja .flamengo.com.br Espaço rubronegro.com.br Convido você A fazer uma fezinha também Vai estar aqui No comentário fixado Junto com o link Do Nação BRB Fla E com o nosso Clube de membros Também com o link Do show de prêmios Para você Ainda participar Do sorteio De um iPhone 12 De um Jeep Renegade Tudo aí No comentário fixado Mas esse sorteio Que a gente está falando Do Instagram Vai lá Que você vai achar Está no nosso destaque No nosso Stories Está no feed Você tem que cumprir O regulamento Então são muitas Coisas bacanas Mas eu convido você A fazer uma fezinha De mais de R$50 O link está aqui Do nosso grupo de WhatsApp Entre agora mesmo Nosso grupo de WhatsApp Tem consultores online Para atender vocês E vocês fazerem uma fezinha Acima de R$50 Vão estar concorrendo A um manto autografado Do Flamengo Então é muito prêmio Para vocês Muita coisa rolando E fique ligado Que essa semana Tem mais sorteio Vai ser um atrás do outro Canal Paparazzo Brunegas Instagram Paparazzo Brunegas Bombando Vamos junto Vem comigo Saudações no Brunegas Isso aqui é Flamengo E vamos para cima dele No sábado Vamos para cima deles Na Libertadores Quarta-feira E no sábado Vamos para cima deles Ô seu Fred Você vai ver O que é Flamengo Vamos para cima deles Mais uma vez Porque ganhar FlaFlu É normal Valeu Abraço Fui FlaFlu